E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos, eu sou o Vinícius e hoje eu tô trazendo pra vocês o review do Black Tom Cassidy, figura que saiu pela Hasbro, na coleção Marvel Legends, o Wave que monta a Baffe do Fortão. Já gostaria de pedir o like de vocês e se você é novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? Gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, pessoal, porque muita gente que acompanha aqui o canal ainda não é inscrito, beleza? Então bora lá dessa força, é muito importante que vocês comentem, pessoal, pra gente criar esse tipo de interação, né? Pra eu não ficar falando aqui sozinho e sem feedback de vocês, né? Se vocês têm alguma dica aí pra melhorar no canal, alguma coisa que vocês gostam, que vocês queriam ver, beleza? Então vamos lá, o Black Tom Cassidy é um super vilão da Marvel que participa principalmente das histórias dos X-Men. Ele foi criado pelo Chris Claremont e pelo Dave Cocklin, tendo sua primeira aparição em Uncanny X-Men 101 de outubro de 1976. O Black Tom é apresentado como primo do Banshee e ele nutre um certo desejo de vingança e rivalidade, pois ele perdeu a sua fortuna e a propriedade em um jogo, né? Pra o Banshee, que é Shin, não sei a correta pronúncia do nome dele. Eu conheci esse personagem em uma história que ele fazia uma parceria criminosa aí com o Hugernout, que eles estavam sob o comando, né? Do Eric Scarlatti pra destruir os X-Men. E essa parceria dos dois, ela é tratada em várias histórias. Em relação aos poderes, o Black Tom é um mutante que é capaz de carregar a energia e projetar através da madeira. É por isso que ele carrega consigo esse cajadozinho de madeira, né? Além disso, ele também é um excelente combatente corpo a corpo e estrategista. Em arcos posteriores, né? O Black Tom, ele passa por uma nova mutação e é transformado em uma forma humanoide que se mistura aí com uma vida vegetal. E a partir desse momento, seus poderes são aumentados enormemente, né? Ele passa a ter uma variação muito maior de poderes. Por aqui, como eu disse, ela saiu pela coleção Marvel Legends no ano de 2020, na Wave que monta a Baffe do Fortão. Mas, precisamente, né? Ele vem com essa parte aqui das costas, né? Do Fortão. Eu já consegui montar essa Baffe, pessoal, e ela vai ser o próximo review aqui do canal. Então, quem tem interesse em conhecer essa Baffe, já se inscreve aí, ativa o sininho. Deixa o like também pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Como vocês estão vendo aí, ele tá com quase 16cm, né? Por volta ali de 15,5cm. E em relação ao peso, o Black Tom tá aí junto com o seu acessório, pesando 76g, uma figura bem levezinha, né? Pronto, pessoal. Vamos começar aqui mostrando esse acessório dele, que é a varetinha, né? Que ele usa pra canalizar os poderes. A varetinha de madeira. Que tem uma escultura muito legal. Ela tem aí uns detalhezinhos, uns salienciazinhas aqui, meio que imitando uma madeira mesmo. E aqui na parte de cima, ela tem uma caveira esculpida. Muito bem esculpida, né? A Hasbro tomou aí cuidado pra fazer um negócio legal aqui nesse acessório. Por mais que seja uma figura simples, não tem muito detalhe no traje dele. Tem algumas figuras simples como essas, pessoal. A Hasbro realmente, ela tenta fazer um diferencial. Primeiro a gente tem aqui essa Red Sculpting, que é muito bem feita. Pode ver aqui uns detalhes na sobrancelha dele, né? Puxando pra cima aí. Bigodezinho preto. Tem uma barbixazinha preta também. Todo preto o cabelo dele. A escultura do cabelo também é muito boa. Mas confesso que ele não tem cara de vilão. Ele tá com cara meio de bobão, né? Não sei se eu gosto muito da escultura dessa cabeça não, pessoal. Ou não sei se é confiante. Não sei dizer. Mas não é uma das melhores esculturas de cabeça de vilão que eu já vi. Mas vamos lá. O uniforme de lá a gente tem essa gola aqui, bem extravagante, né? Por um momento eu achei que desse pra ver as unhas dele por debaixo da luva. Mas não, pessoal. Apenas algumas falhas de escultura mesmo. Nesse sentido aí tá bem tranquilo. Aqui a outra mão tem uma pegada diferente, como vocês estão vendo. O Black Tom com essa mão aqui eu diria que é mais indicado pra segurar o cajado. Essa outra mão aqui, se vocês perceberem, ele tá como se fosse com o dedo engatilhado. Como se fosse aí pra colocar uma arma de fogo. Esse modo de mão tá parecendo mais isso aí. E aqui, nas pernas, é um trajezão preto, como eu já tinha falado. E as botas, a Hasbro colocou só um vermelhão enxapado, como deve ser. Essa aparência aqui do Black Tom é meio que uma mistura do visual mais clássico dele. E uma escultura de cabeça que lembra mais as últimas aparições dele, né? É mais, como se fosse mais jovenzinho. E aqui nessa bota, a gente tem alguns detalhes que podem passar despercebidos. Porque é todo em vermelho, né? Mas ela tem um detalhe aqui no cano, ou na parte de cima. E aqui na parte da frente também. E aqui a gente tem as dobras do tecido. E o pé é um pé bem normal aí, como o outro já coleção Marvel Legends. A coleção da Marvel Legends sabe que a Hasbro simplesmente não dá nenhum tipo de importância em esculpir a bota do personagem. Eles simplesmente pintam a perna de uma cor diferente pra separar a calça da bota. E nessa figura não. Eles esculpiram a bota com o cano aí sobrando. Eu não sei porque a Hasbro fez isso num personagem tão secundário. Eu acho que é pra tentar dar algum chamativo pra figura, né? Já que é uma figura tão simples, com uniforme que também eu considero simples. Na parte das costas a gente não tem nada que possa, né, chamar mais nossa atenção. Aqui embaixo a gente tem os furinhos pra colocar em alguma base. E temos ali Hasbro 2017. Sinal que é um molde aí já um pouco usado na coleção. Essa figura saiu em 2020. A cor da pele me agrada. Eu acho que representa bem o personagem. Vamos ver aqui a questão da articulação, pessoal. Ele olha desse tanto pra cima. Pra baixo eu vou olhar isso aqui. Quase nada. Ele gira a cabeça até aqui. Não consigo girar mais. Eu acredito que por conta da barbicha dele que fica pegando aqui na gola. Ele não tem aquele olhadinho assim de lado. Beleza? O ombro dele sobe até aqui. Gira completamente. Tem uma articulação no bíceps. O cotovelo tem uma articulação dupla, né? Que é boa. Eu gosto. Embora tenha a luva aqui. Ela não atrapalha. A mão dele vai girar aqui. E vai vir pra frente e pra trás. Aqui no tronco tem uma articulação que não é das melhores. Mas que quando junta com a do pescoço dá pra fazer o blackton olhando pra baixo tranquilamente. E pra trás também, né? Dá pra fazer ele olhando pra cima e se esticando bastante. Detalhe aqui que mesmo a gente afastando o máximo do tronco dele, né? A cintura aqui do símbolo continua, né? É um detalhe que a Hasbro tomou cuidado. Aqui a mão eu já mostrei. É diferente essa pegada dessa daqui. Ele gira aqui na cintura também. As pernas vão abrir desse tanto. Gira aqui na altura da coxa. Articulação dupla no joelho que é muito boa. Anatômico de ver aqui o joelho dele. Ele tem uma articulação debaixo dessa bota aqui, pessoal. Na canela. Isso aqui também é um detalhe interessante, né? E o pé vem pra baixo, pra cima e gira assim de lado. E ajuda bastante na hora de posicionar o personagem. Como tava mostrando aqui no começo, né, pessoal? Ele segura bem nessa bengalinha dele. Ela fica um pouco folgada em algumas posições. Mas no geral ela fica justinha, beleza? Não atrapalha o fato de a mão ser um pouco aberta. Já nessa outra aqui, ele não segura tão bem. Ela fica um pouco folgada. E esse dedo aqui engatilhado fica meio estranho. Mas dá pra colocar também se você quiser, beleza? Ajeitando um pouquinho aí, ele segura também. Pronto, pessoal. Trazendo aí o Black Tom com outros personagens da coleção. Vocês estão vendo aí o Deadpool, né? Eu trouxe review dessa figura há um certo tempo já aqui no canal. Esse é o Deadpool 80 anos da Marvel. E como vocês estão vendo aí, as proporções estão muito boas. Mais uma vez aí, o Colossus da Toy Biz. Eu não posso falar de X-Men sem trazer esse Colossus da Toy Biz. Toda vez eu trago esse boneco. Mas é porque eu gosto muito dele. E eu acho que as proporções dele permanecem muito boas até os dias de hoje. Como vocês estão vendo aí, o Colossus bem mais alto. Como é de se esperar. Mais uma figura topzera aí da Toy Biz. O Cable. Outra figura que eu gosto muito e considero ela uma ótima figura até os dias de hoje. Pra vocês verem aí como é que tá a proporção entre os dois, né? Muito boa, né? Acredito eu. E por último, aí uma comparação que eu não podia deixar de fazer. O Yulgernalty. Figura Baph. Que foi lançada pela Hasbro. É gigantesco, né? Como é de se esperar. E perto do Black Tom. Tá um negócio muito legal, pessoal. Olha só que proporções legais. Trazendo o Black Tom posicionado aí. Pra gente finalizar o vídeo. As minhas considerações que eu tenho a fazer sobre essa figura são. Não é uma figura excelente. Não é uma figura obrigatória. Mais um personagem pra completar o Wave. E vir com a peça Baph pra completar a Baph. Não sei dizer se a Hasbro já lançou essa figura em outra oportunidade. Ou até mesmo a Toy Biz. Mas até onde eu sei, não. Esse daqui é o único Black Tom Cassidy que a gente tem. Então, levando em consideração isso. Pra quem é fã de X-Men. Com certeza vai querer ter esse personagem na coleção. Porque é um personagem que tá presente em muitas histórias. É parceiro do crime aí do Yul Gernaldi. Tem algumas histórias dos X-Men muito boas com ele. Então sim, é uma figura que vem pra completar a coleção. De quem gosta e é fã dos X-Men. Beleza? Mas se você não gosta dos X-Men. Não é fã dos X-Men. É uma figura que é muito dispensável. Eu mesmo, confesso a vocês. Que mesmo gostando de X-Men. Só comprei. Porque eu encontrei ele com um preço muito bom. Lacrado. E vinha com a peça buff. Pra montar o fortão. Que era o meu objetivo principal. E que vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no... Tem boas articulações pra figura que saiu em 2020. Infelizmente não tem articulação borboleta. Não é uma figura pinless. Mas a escultura é muito boa. O uniforme dele é muito bem trabalhado. Como vocês viram aí. A gente tem os detalhes aí nas botas. Que foram bem esculpidas. A luva também. A face sculpting não é ruim. Embora eu ache esse rosto dele um pouco bobinho. Não mete medo. Não é um vilão que mete medo. Definitivamente. Enfim pessoal. É isso. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito do canal ainda. Se inscreva. Ative o sininho. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.